Bom, bora falar de Estrela da Casa, porque estamos a um pé da final, faltam aí alguns dias, cinco dias, quatro dias pra final, né, que vai acontecer no dia primeiro, e vai rolar dinâmica diferente pra eliminar a galera que tá lá, tem dinâmica especial aí esperando. Isso, a gente vai ter eliminação amanhã, sexta-feira, dia 27, tá, e no programa de hoje, dia 26, para o workshop, os participantes vão ser separados em dois grupos, um com três e outro com quatro pessoas. O grupo com três, caso, né, o grupo com três pessoas vençam, os integrantes precisarão puxar alguém do outro grupo pra ter o privilégio de também disputar a prova da Estrela, tá, o vencedor da prova da Estrela vai indicar dois participantes, e esses dois em consenso precisam escolher mais um pra disputar com eles o super duelo. Essa etapa vai acontecer no dia seguinte, no caso, amanhã, sexta-feira, dia 27. No mesmo dia, os três se apresentam no gramado em um show inédito, com plateia dentro da casa. Ao final das performances, o menos votado pelo público será eliminado ainda na sexta-feira, e a gente sabe que o Estrela da Casa vai terminar na terça, dia 1º, ou seja, né, o menos votado não vão ser duas eliminações, pelo menos, pelo que a gente tá vendo aqui, serão... Não no mesmo dia, né? Exatamente, não serão duas no mesmo dia, pelo menos, então, amanhã, um eliminado nessa sexta-feira, vai ter, então, hoje, essa apresentação vai ser no gramado, né? Caramba, diferente. É, e amanhã, eliminação, vamos ver como é que vai ser, vamos ver se os favoritos vão continuar favoritos, ou se vai ter alguma reviravolta nessa reta final, será? Olha, eu espero que sim, eu acho que sim, mas acho que já tá cravada a vitória do Luca, já. É muito óbvio a vitória do Luca, pelo menos nesse cenário, né? Não sabemos o que pode acontecer daqui até o dia 1º, mas, assim que acontecer essa eliminação, a gente vai estar aqui pra acompanhar, e vamos fazer também aquela famosíssima enquete da comunidade, né? Pra saber quem que você quer que ganhe. Tô achando a logo da Globo tão pequena nessa foto, eu só tô reparando nisso, tá estranha, né? Tá aparecendo na época quando ficou a logo da Olimpíada, que porquê tinha. Esquisito, eu não entendi também, não, mas tudo bem. A gente vai seguir acompanhando, quem você quer que vença a estrela da casa? Eu tava dando uma olhada, tá muito perto. A gente tem ainda a Evelyn, o Gael Witt, né, o terror do hitmaker, temos a Lady Murillo. Terror do Spotify. Terror do Spotify, Lady Murillo, que por mim já tinha saído. O Luka, o Matheus Torres, que eu acho que é um forte candidato pra uma final também. Nicole Louise e a Una X, que eu também acho que é uma forte candidata para a final. Vamos andar real aqui pra vocês? Eu espero que a final seja formada pela Una X, pelo Matheus e pelo Luka. Hoje a gente já pode eliminar a Gael, já pode eliminar a Lady, já pode eliminar a Evelyn. Eu acho que essa final, Ítalo, seria a menos previsível. A menos previsível, assim. Porque são três concorrentes muito fortes. O Matheus, já vimos brigando várias vezes ali com o Luka nas enquetes. E a Una também. E ganhou o duelo da última vez que os dois competiram, né? Então realmente ficaria menos previsível, até porque a gente nunca viu como que se comporta a votação do Matheus, sendo que a Una estiver sem... Sem a Una, né? É, exatamente. Eles juntos ali, como que ia ser dividido esses votos, né? Será que realmente, é como a gente falou, que as torcidas se juntam? Será que ela tem mais torcida que ele ou ele mais que ela? A gente só vai descobrir isso lá na frente. É, bora acompanhar, né? Fica aqui a curiosidade. A gente quer saber também. E você de casa pode comentar aqui com a gente qual que é a sua preferência. Quem você quer que vença o Estrela da Casa? Temos aí nomes não tão fortes e nomes fortes, mas a gente segue acompanhando, tá bom? Olha, deixar um beijo aqui pra Sônia Agostinho, que tá acompanhando a gente. Pediu beijo. E pedido de beijo a gente manda sempre. Obrigado pela companhia mais uma vez, viu? Verdade. Valeu pela companhia, Sônia. A gente tá sempre aqui acompanhando tudo. E é bom, né? Quando vocês voltam e mandam um beijo, um abraço aqui pra gente na live. É muito bacana. Obrigado.